A gente tem que ter conselho de mulheres funcionando, o nosso gabinete será paritário, o nosso secretariado será paritário, esse é o primeiro passo. Não tem porquê você ter um macho estéreo, você ter uma equipe de secretários de homens, brancos, poderosos, ressignificando essa lógica política tão antiga e ultrapassada. E nós vamos ter, evidentemente, a casa de proteção às mulheres, nós vamos investir para que essas mulheres tenham voz, tenham vez. E o direito à mulher não é uma caixinha de surpresa que você abre para atender as mulheres separadamente. Eu quero as mulheres pensando e decidindo pela economia, pela política de transporte, pela política de educação, pela política de saúde. Ou seja, a mulher não é um departamento, ela é estratégica fundamental para toda a gestão pública.